Eu fico animado nessa hora de fazer a prova de fogo porque eu vejo que tem muita gente que pensa que sabe português. Quando eu pergunto essas palavras, esses verbos, ninguém sabe. Isso aqui que eu vou perguntar pra vocês só são alguns verbos. No curso são 300 verbos. Eu vou perguntar pra vocês aqui uns 10, não sei, vou lendo aqui. Não, um pouquinho mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro, engolir, pifar, bagunçar, borrifar, trapacear, espalhar, despencar, vazar, biritar, ofegar, engomar, leiloar, afivelar, encerrar, engasgar, adormecer, cuspir, beliscar, pechinchar, chatear. Será que vocês aí já sabem o que significa cada uma? A última que eu falei agora. Chatear não é o que vocês estão pensando, ok? Chatear, estou chateando por aqui. Não, chatear em português é outra coisa. Beleza, beleza. Ok, vamos pra leitura de algumas frases, ok? Sempre, sempre, sempre contextualizar uma palavra numa frase, ok? E numa frase que quando você lê essa frase, a palavra se entrega, ok? Ou seja, a frase entrega a palavra. Por exemplo, vamos começar aqui pela primeira, ok? Engolir. Ele engoliu a comida sem mastigar bem e se engasgou. Ou seja, engoliu a comida sem mastigar, você entende mastigar, engoliu comida sem, você entende sem, sem mastigar, sem mastigar bem e se engasgou. Ou seja, ele não, a comida não passou pela garganta, ok? Ele engoliu, ou seja, ele meio que engoliu, ele meio que engoliu, ficou ali no meio do caminho, ok? Então, ele se engasgou. Pifar, já faz tempo desde que ele fez a manutenção do carro. A qualquer momento pode pifar. Lembrando, pessoal, que todos esses verbos já foram explicados no curso completo de português, ok? Você vai ver o vídeo, eu fazendo gestos também, fazendo frases, muitas vezes eu coloco imagens para que você possa associar uma coisa com a outra e aí você entende. Se você não começou o curso completo, eu altamente recomendo. E se você não fez o mini curso grátis, ainda mais, ok? Pelo menos, faça o mini curso grátis de sete dias para você se familiarizar com o idioma muito mais. E aí você pode continuar avançando depois com o curso completo que vai te ensinar muitos verbos, muito vocabulário, muitas expressões que você só aprenderia literalmente vivendo no Brasil, ok? Continuando. Bagunçar. Essa casa está uma bagunça de outro mundo. Temos que organizar isso porque vamos receber visita. Ou seja, está desorganizado, ok? Bagunçada. Uma pessoa também pode ter uma ideia muito bagunçada, uma ideia que não está em ordem. Cara, você está com essa ideia muito bagunçada na cabeça. Vamos organizar isso, ok? Vamos separar. Vamos por partes. Entendeu? Borrifar. Você pode borrifar um pouco de álcool no vidro para eu poder limpá-lo. Então, borrifar é com álcool, ok? Você aperta o botãozinho lá e sai um respingo de água, de álcool no vidro e você pode limpar. Trapacear. Ele não é honesto. Sempre está trapaceando quando joga cartas com a gente. Ou seja, trapacear é uma pessoa que não é honesta, ok? Está trapaceando. Isso é trapaça. Isso que você está fazendo é trapaça. Isso não é justo. Entendeu? Ok. Espalhar. O principal jornal do país espalhou a notícia de que esse político estava envolvido com corrupção. Espalhar é disseminar a notícia, ok? É difundir a notícia. Foi espalhada essa notícia. Eu também posso espalhar uma ideia. Eu estou com uma ideia aqui e vou começar a espalhar para o pessoal para ver o que a galera acha, né? O que eles pensam. Vou espalhar. Ok. Despencar. Se apoie bem para não despencar daí de cima. Para não despencar seria para não cair, ok? Vazar. A lavadora da minha casa está com problema. Está vazando água por baixo. Vazar de escapar água, ok? Agora, lembrando do jornal que a gente viu aí em cima, que espalhou a notícia, né? Uma informação pode vazar também. Então, vazar seria tipo de escapar. É tanto que, um extra aqui para você, ok? Uma expressão. Você também pode falar em português com uma expressão. Eu estou vazando. Vou vazar daqui. Eu vou vazar desse país. Eu vou vazar. Eu vou embora. Eu vou escapar desse país. Eu vou sair desse país. Então, você pode ter vazamento de água, de gás, vazamento de informação também. Você pode vazar do país. Entendeu? Próxima. Biritar. Desde ontem que eles estão biritando. Não param de beber cerveja e cachaça. Então, biritar seria tomar álcool exagerado, ok? Se eu tomar uma cerveja, isso não é biritar. De forma social, né? Mas quando você toma muito, bebe, 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 você está biritando. Então, no fim de semana, no Brasil, você pode escutar as pessoas falando. E aí, vamos biritar esse fim de semana aí, não sei o quê. E aí, passa lá em casa para a gente dar uma biritar, né? Ok? Biritar. Ou também, comprar birita. Que é comprar álcool. Beleza? Ok. Ofegar. Ele tem asma. Qualquer esforço, ele fica ofegando sem parar. Ou seja, perde o fôlego. E o fôlego é a sua respiração. Então, no vídeo, né? Eu falo, você fica ofegando. Você está falando e o ar fica escapando, ok? Na verdade, você fica sem ar. Você está ofegante, ok? Engomar. Eu já lavei a roupa e coloquei para secar. Você pode engomar as camisas depois? Aí, você faz o favor, né? Eu já lavei a roupa, já coloquei a roupa para secar. Então, você pode engomar as camisas depois? Ou seja, passar ferro nas camisas. Isso seria engomar, ok? Numa prancha para passar ferro, ok? Numa mesa para passar ferro. Leiloar. Agora, esse é um verbo que muita gente não conhece, ok? Agora, olha a frase. Agora, a palavra luva, que é o que você coloca na mão, né? Um motociclista pode colocar uma luva nas duas mãos para se proteger em caso de uma queda. Em caso de cair, você está com a mão protegida, ok? Isso é uma luva. Você coloca a luva na mão. O cirurgião também coloca luvas nas mãos, ok? Então, a luva de Michael Jackson foi leiloada por milhões de dólares. Eu acho que é verdade isso aí. Foi muito caro. Eu não sei se foi milhões, mas foram muitos, muitos dólares. Afivelar. É comum escutar nos aviões. Senhores passageiros, afivelem os seus cintos de segurança porque passaremos por turbulência. Já imagino que é afivelar, né? Afivelar o cinto de segurança. Eu também posso afivelar o meu capacete. A gente falou do motociclista que usa luva. Eu também posso colocar o capacete na cabeça, né? O motociclista coloca o capacete na cabeça para se proteger e você tem que afivelar. Se você não afivelar, num acidente o capacete pode sair da sua cabeça e você pode morrer, ok? Encerrar. As matrículas do curso foram encerradas na semana passada. Ou seja, foram terminadas, ok? E falando em matrículas do curso, veja aí embaixo no vídeo, ok? Na lateral aí do vídeo também. Ou na página, no blog. Ou fale comigo no WhatsApp para averiguar se o curso, se as matrículas estão abertas, ok? Porque as matrículas do curso completo abrem e fecham. Abrem e fechem, ok? Então, se estiverem abertas, aproveita a oportunidade. Se estiverem fechadas, você pode deixar o seu nome na lista de espera, ok? Continuando, engasgar. Número 15, né? Mastigue bem antes de engolir para você não se engasgar, ok? Mastigue bem antes de engolir para você não se engasgar. A primeira que a gente viu foi, ele engoliu a comida sem mastigar bem e se engasgou. Então, aí você vê que está conectado as duas, né? Adormecer. Sempre que eu escuto música para relaxar, eu acabo adormecendo por uma hora. Ou seja, eu estou ativo. Estou ali, né? Estou ativo. Aí quando eu começo a escutar essas músicas, eu começo a ficar com sono e durmo. Eu adormeço, ok? Então, você adormeceu. Em português, você não se queda dormido, ok? Não tem nada disso de se quedar dormido, ficar dormido, não. Adormeceu, ok? Ok. Cuspi. O amigo dele tomou cachaça pensando que era água. Quando ele se deu conta, cuspiu na mesma hora. Ele não gostava de álcool. Então, ele tomou cachaça, que é um álcool, uma bebida alcoólica no Brasil. A cachaça, e que é muito forte. E ele pensava que era água, porque a cachaça é transparente também. Quando ele tomou, quando ele colocou na boca e sentiu que não era, ele cuspiu, ok? Beleza. Belisca. Belisca. Seu Madruga sempre beliscava Kiko no braço. E seu Madruga é o nome de Dom Ramon, del Tchau del Ocho. Seu Madruga é o nome em português, ok? Não sei porque escolheram esse nome, mas é esse nome. Então, sempre beliscava Kiko no braço. Então, belisca. Belisca. Detalhe sobre o verbo beliscar. Belisca pode ser de você, literalmente, apertar o braço de alguém com dois dedos, ok? Pra sentir dor. E beliscar também pode ser de você tá fazendo uma comida, você tá na sua casa, e tem alguns amigos cozinhando, né? Na cozinha. E você tá com muita fome, você tá com vontade de comer. Você tá, caramba, eu quero comer, eu quero comer. E você começa a sentir o cheiro de comida, né? Hum, que cheiro bom de comida. Então, você vai lá na cozinha e você começa a beliscar. Começa a pegar um pedacinho de comida, ok? Ah, vou pegar um pedacinho disso aqui, vou pegar um pedacinho disso aqui. E você vai beliscando. É um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Até você se sentir um pouquinho já com menos fome, ok? Peixinchar é um verbo muito comum no Brasil, que é pra você pedir desconto, ok? Quando você tá negociando, essa é uma forma bem informal de falar negociar. É pedir um desconto, é pedir um menos, ok? Então, olha a frase. Esse cara nunca quer pagar o preço completo de um produto. Sempre tá pechinchando com o vendedor. E tem vendedor que fica com muita raiva quando entra um cliente e começa a pedir desconto. Faz um menos, faz um desconto aí, faz um desconto, cara, não sei o que. Não, eu encontrei aqui mais barato, não sei o que e tal. Tem vendedor que tem paciência, mas tem outro que fala, cara, esse é o preço, tchau. Então, cuidado na hora de pechinchar, ok? E já aproveitando o verbo aí, quando você compra algo muito barato, você pode falar que foi uma pechincha. Cara, eu comprei isso aqui, foi uma pechincha, foi quase de graça, ok? Ou seja, muito barato, quase de graça. Ou você pode usar também, foi de graça. Uma forma, é uma forma assim de você exagerar o barato, ok? Você pagou, mas pagou tão pouco que parece que foi de graça, ok? E por último, a gente tem o verbo chatear, que é quando você irrita uma pessoa, você tá chateando uma pessoa. Se eu sei que a minha namorada, vamos supor, não gosta que eu faça tal coisa e eu começo a fazer isso. E ela começa a ficar com raiva, ela começa a ficar chateada. Eu estou chateando essa pessoa, eu tô provocando raiva nessa pessoa, ok? Ou não somente raiva, mas, às vezes, uma pessoa pode estar chateada com o comentário que você fez. Mas não de raiva, raiva, entendeu? Tipo, é triste assim, tipo, desapontado. Ou o verbo também, desapontar, né? Você tá desapontado, você não esperava isso dessa pessoa. Cara, eu fiquei chateado com aquela situação de ontem, lá na reunião, você mencionou tal coisa em público e eu fiquei com vergonha, não sei o que. Então, isso aí é ficar chateado, ok? Então, olha só a frase. Ele ficou muito chateado quando descobriu que a namorada o traiu com o melhor amigo dele. Ou seja, olha o verbo trair, ok? Ele descobriu que a namorada tava com outro cara. Então, ele foi traído, ok? Também a gente fala no Brasil colocar chifre. Ele descobriu que era corno, ok? Levou chifre na cabeça aí, beleza? Então, essas foram as palavras, os verbos com as frases. Outra vez, se você gostou da explicação, se você gostou dessa metodologia, se você gostou do vídeo, se você gosta do material que eu publico na internet, se você tá aprendendo, você vai aprender ainda mais com o curso completo de português, ok? Veja as matrículas, se estão disponíveis ou não. E se não estiver disponível, siga os vídeos que eu estou publicando no YouTube, no Instagram. A gente tem um grupo no Facebook também, se chama Português Online com Felipe Açúcar. E você pode aprender muitíssimo, mas muitíssimo, beleza? Então, grande abraço e, claro, se você gostou desse material, compartilhe com seus amigos que estão aprendendo português, ok? Tem muita gente que quer aprender português, mas, infelizmente, ainda não conhece o canal, não conhece esse material, não conhece essa metodologia que tá ajudando tantas pessoas a aprender português, beleza? Grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!